Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Cláudio Bueno. Ele que é arquiteto, sociólogo, cientista político, faz o trabalho de xamanismo crítico na Pax há mais de 30 anos e hoje ele vai estar falando sobre o corpo causal. Vamos aguardar o querido Bueno entrar para que a gente possa aprender nesta tarde de luz, né? Está super quente, graças a Deus, 31 graus, não fui para o sol porque não tive oportunidade, mas está bom, pelo menos assim, só de saber que o calorzinho está aí, já dá uma outra motivação, né? Pelo menos eu adoro, é uma energia que realmente me faz toda a diferença do mundo. Então, quero agradecer aí a Karina lá no Canadá, a Valma, a Veneza, vocês que sempre nos prestigiam ao longo desse momento tão importante de transformação, a Nalu lá em Piracicaba, os nossos queridos amigos, Angélica, enfim, gratidão aí pela sintonia e vamos dar para esta tarde super gostosa, quente, de primavera a verão, graças a Deus, parece que agora vai firmar um pouco o tempo nos próximos dias, né? Vamos lá. Estou tentando colocar o Bueno no ar. Sim. Tudo bem, Buenitio? Bem-vindo. Tudo bem, Carmin? Tudo ótimo. Está me vendo? Não, hoje eu não estou vendo, não. Tem dia que eu vejo, tem dia que eu não vejo, mas a gente tem que tocar o barco, né? Estou aqui, estou aqui, vamos lá. Eu sei que você está, eu já vi você, eu sei que você está. Olha que eu entro, eu vejo. Bom, hoje nós vamos falar sobre um tema que muitas vezes desconhecem um dos corpos, um dos três corpos superiores que nós temos. Nós vamos falar hoje um pouquinho a respeito do corpo causal, o que ele significa, o que ele é, como que ele procede, como nós devemos agir com ele. Mas antes de nós começarmos a falar a respeito do corpo causal, nós vamos fazer, então, uma oração para o Arcanjo Miguel. Então, é. Para que ele esteja sempre presente na nossa vida, das pessoas que nós amamos, de todos os reinos, e principalmente de todos aqueles que um dia fizeram parte das nossas vidas, e agora nós estamos aqui em pé, no caminho do bem, da paz, do amor, da luz e do poder e da glória de Deus. Amém. Então, vamos fechar os nossos olhos, vamos pedir, então, que o Arcanjo Miguel, através da sua luz, através da sua força, do seu poder, da sua coragem, determinação, vontade, esteja sempre presente em nossos corações e na nossa vida. Arcanjo Miguel, que trabalhas para o resplendor da vontade divina e da verdade, que a vossa proteção permaneça conosco sempre e por toda a nossa existência e na eternidade do nosso Espírito. Nós o recebemos como um privilégio, sempre respeitando os vossos desígnios. Permitir que nós caminhemos sempre com dignidade e respeito aos nossos irmãos. E afastai de nós as ideias perversas e más ao nosso redor e as influências sombrias. Fazei de nós o servidor da luz, que saiba discernir e compreender e nunca a julgar. Ajudai-nos em nossos dias ruins, materiais e espirituais, conscientes ou inconscientes, e nos proteja contra todos os males e os expulse da nossa caminhada. Pois a verdade, a coragem, a força e o poder é o vosso signo e o nosso também. Permitir que a nossa inspiração, intuição, doação, seja como a vossa espada, para nos dar a proteção e a permissão da palavra do bem, da paz, do amor e da luz. Que a nossa verdade seja a vossa verdade e que o vosso escudo seja o anteparo das más qualificações do nosso ego em nossas ações. Fazei de nós o mensageiro fiel da suprema verdade e da nossa alma. Arcanjo Miguel, protetor da humanidade, dos reinos, da nossa mãe terra e de todos nós. Que essa oração possa ser cumprida, ser manifestada aqui e agora e por toda a eternidade. Amém. Muito bem, hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do corpo causal. Mas o que é o corpo causal? Eu não sei se todos conseguiram olhar, mas já viram esta imagem aqui alguma vez. Já viram essa imagem. Aqui embaixo, deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar, Aqui embaixo está você. Aqui embaixo está você. Esse é o ser humano. Este é o ser humano. Em volta do ser humano, nós temos a chama violenta. Nós temos a chama violenta. Aqui nós temos um cordão que liga o ser que está aqui em cima, que nós chamamos de divina presença, eu sou, até nós, passando pelo chakra coronário e vem até o nosso coração. Aqui tem um tubo de luz branca. Vejam bem que aqui tem um tubo de luz branca. Aqui a divina presença, eu sou, que não dá para enxergar muito bem. Estou tentando aqui, mas eu acho que não dá para enxergar. Ela é inteirinha, luminosa. Se você colocar mais perto, inclina para frente. Yes. Melhor. Espera aí, deixa eu tirar os comentários. Aí. Acho que não dá para ver, né? Bom, mas aqui tem um ser. Aqui em cima tem um ser. Sim. Totalmente luminoso. E aqui, vejam bem vocês, que aqui nós temos o cordão de prata que liga a um outro ser. Esse outro ser nós chamamos de santo Cristo pessoal, de santo ser crístico, ou da presença eu sou. Ou eu sou superior. O mestre St. Germain gosta de chamar do eu superior. Então, aqui nós temos um outro ser. E esse ser também é ligado aqui a esse ser que somos nós, que também tem aqui uma coroa em volta da cabeça, ligado exatamente por esse fio de prata, que passa pela nossa cabeça, vem até o nosso coração. Aqui não dá para ver direitinho, deixa eu ver se dá. Mas aqui embaixo nós temos bem no centro do nosso coração a chamatrina. A chamatrina. Ok? Então, esses seres aqui são, na verdade, deixa eu pôr um pouco mais longe agora, são, na verdade, os nossos três corpos superiores. Mas, bueno, você mostrou dois, né? Você mostrou a divina presença eu sou, que está aqui. Apareceu o eu superior, vamos chamar assim, por causa do mestre St. Germain. E aonde está o terceiro corpo? Exatamente o terceiro corpo é justamente o corpo causal, que é onde vocês estão vendo esses círculos que estão em volta da divina presença eu sou, que está aqui, exatamente nesse centro, que é um ser totalmente luminoso. Então, o corpo causal são esses círculos que estão em volta. O outro ser é a divina presença eu sou, e o outro ser é o eu superior. E nós que temos mais quatro corpos, né? Nós temos o corpo etéreo da memória, nós temos o corpo mental ou psíquico, nós temos o corpo emocional ou astral, e nós temos o corpo da matéria ou corpo físico. Então, quatro aqui embaixo, e três aqui em cima, formando sete corpos. Ok? Então, eu acho que até aqui nós chegamos, e agora daqui nós vamos tentar complementar esse corpo causal. O que ele significa, né? Para nós, e o que ele significa também em termos da espiritualidade. Nós devemos lembrar, antes de mais nada, que o corpo causal também pode ser chamado de o corpo da causa e do efeito. Quando a gente chama alguma coisa da causa ou do efeito, a gente sempre pensa nas nossas atitudes que estão relacionadas entre o bem e o mal. Sim. Porque todas as coisas que nós fazemos de bem, nós recolhemos também para o bem. Todas as coisas que nós fazemos para o mal, ou de mal, nós também recolhemos de mal. Ora, se nós conseguimos fazer esse trabalho, e esse exercício mental, de apenas de bom senso, nós vamos entender que nós estamos exercitando o nosso livre-arbítrio através das energias que o grande Criador nos deu, que também nós chamamos de Deus, que qualificou o nosso corpo, ele, quando está bem qualificado, ele está em harmonia, e essas energias são depositadas nessas esferas. Quantas esferas tem ali onde eu mostrei? Quantas esferas tem nesse lado que nós chamamos de corpo causal, o corpo da causa e do efeito? Quantos círculos nós temos ali? Nós temos sete círculos. sete círculos, mais cinco secretos. Eu não vou falar desses secretos hoje, mas quem acompanha os nossos programas na Vibe Mundial, Encontros com o San Germain, neste ano, eu resolvi falar um pouquinho a respeito da hierarquia espiritual aqui na Terra, e falei desses cinco raios secretos também lá. Então, quem nos ouve sabe que ali nós apresentamos lições também em todos os programas. Uma vez que nós temos ali as doze esferas, mas contamos, na verdade, sete, que são os representantes dos nossos cinco chakras principais, porque nós também temos sete chakras, mas eu quero dizer que nós representamos ali os cinco principais, que começa do plexo solar e vai até a coroa. E ali nós usamos toda a nossa base criativa para estarmos sempre desenvolvendo o bem e sempre pensamentos positivos. Por que isso é importante? Porque ali que é desenvolvido todos os nossos talentos que foram adicionados pelo Criador, já que nós estamos aqui vida após vida. Então, ali é, na verdade, como se fosse uma poupança, um banco, onde a gente deposita tudo aquilo que é importante na nossa vida, tudo aquilo que é positivo na nossa vida, tudo aquilo que é feito para o bem na nossa vida. Nós devemos lembrar também que o que está ligado, qual o chakra que está ligado ao corpo causal, é o chakra do terceiro olho, da terceira visão, aonde o nosso chakra ali é desenvolvido através da cor índigo ou do azul cobalto, como queiram alguns. Então, ali é desenvolvido todo um trabalho de imagem, de visualização, de pensamentos que sejam ligados à positividade. Então, já que é um corpo da causa e efeito, nós temos que lembrar que esse é um corpo aonde o nosso karma ou dharma está sendo produzido e guardado. O corpo causal serve exatamente para essas nossas necessidades. Quando nós colocamos tudo ali em pratos limpos ou como se fosse o rascunho de vida após vida, como ali é o nosso banco no plano etéreo, nós temos que ter cuidado em guardar mais do que estar tirando aquilo que foi guardado. Porque esse, na verdade, é o depósito, o banco, vamos dizer assim, e a conta que nos interessa ser positiva. Porque se ela for uma conta negativa, nós estaremos sempre devendo mais lá em cima, né? embora a gente possa ter dinheiro bastante aqui nessa conta que nós temos na materialidade, mas na espiritualidade o nosso saldo pode estar negativo. E quanto mais positivo for o nosso saldo, mais brilhante, mais esses círculos se completam entre si, ficando luminoso. um após o outro, de acordo com a nossa missão, de acordo com o nosso talento e aquilo que nós nos propusemos a fazer aqui no planeta Terra. Quando, no nascimento do Mestre Jesus, que a gente sempre comemora, no dia 8 de setembro, mas também no dia 25 de dezembro, e geralmente no dia 25 de dezembro ainda está mais presente nas nossas memórias, o nascimento do Mestre Jesus, a gente sempre lembra, depois, no dia 6 de janeiro, a questão dos três reis magos, dos três sacerdotes, dos três sábios, como que eram alguns. E eles acompanharam uma estrela que saía de um determinado ponto e levou-os até o oriente. Aquela estrela, aquela luminosidade, nada mais era do que o corpo causal do Mestre Jesus. Vejam só vocês a potência e a luminosidade do corpo causal, para que no nascimento do Mestre Jesus fosse acoplado justamente aquele fio de prata, aquela linha de prata, até o corpo causal, baseado no seu nascimento do corpo físico, através do eu superior, passando ali, se inteirando com a presença divina eu sou e o corpo causal. A divina presença eu sou é a perfeição sua, é o que você deve atingir, ou ir buscá-la, ou fazer com que ela desça até você. Por isso que aqui na figurinha, vou mostrar de novo, aqui na figurinha vocês vão ver uma pombinha, um pássaro, descendo do coração e da mente da divina presença eu sou até o eu superior e pela linha de prata isso desce até o nosso chakra da coroa e aí vai até o nosso chakra cardíaco aonde está a chama treta. Muito bem, uma vez a gente tendo isso em mente e lembrando que aquela estrela que os reis magos, sacerdotes ou sábios viram e acompanharam a estrela até o nascedor do mestre Jesus mostra que o corpo causal do mestre Jesus era inteiramente de positividade ou seja de Dharma o mestre Jesus não tinha nenhum tipo de negatividade ele não devia absolutamente nada nem aqui e nem lá no céu e a conta dele estava vamos assim abastada ele era trilhardário na sua conta nas contas das vidas passadas para que nessa vida ele pudesse desenvolver todo o seu trabalho de perfeição e subir até aquilo que nós chamamos de eu superior que é o mediador entre o ser humano e a divina presença eu sou que está mais em cima ele então o eu superior o eu superior é o mediador entre o ser humano e a divina presença eu sou ele vai dizer ele vai carimbar o seu passaporte como ser humano para a divina presença eu sou se você conseguiu através do seu corpo causal estar totalmente iluminada para alcançar a iluminação aquilo que muitos de nós chamam de ascensão bueno uma vez feito isso o meu plano divino se cumpriu eu vou dizer com toda franqueza e não vou entrar nisso hoje mas não porque na verdade esse tipo de planejamento que foi feito para nós todos aqui no planeta terra foi desenvolvido por Sanat Kumara aquele veneziano que veio de Vênus e nos trouxe a oportunidade mais uma vez de nós crescermos espiritualmente esse tipo de trabalho que está aqui acredito eu que existem vários outros aqui em si vários outros né vários outros círculos várias outras tendências porque isso está feito ao nosso sol solar isso está feito ao nosso hélios e vestas que é o nosso Deus aqui para nós no sistema que nós estamos e também os cinco secretos está ligado ao nossos pais solares alfa e ômega através de sírios que fazem parte desse contexto de aprovação vamos dizer assim de uma fase para outra uma vez nós conseguimos atender essa fase nós estaremos passando por uma outra é como se a gente deixasse o primário né e fôssemos para o ginásio na minha época era assim ou deixássemos o ginásio e fôssemos para o colegial ou saíssemos do colegial ou fôssemos para a faculdade a universidade e uma vez completando esses ciclos nós vamos passando de esferas a esferas e também de raios e mais raios sejam eles das virtudes com os mestres que nós vamos trabalhar ou dos secretos com quem os nossos outros pais irão trabalhar conosco então a questão da evolução ela não termina ela também é ilimitada e tudo isso é possível através desse corpo de causa e efeito aonde todos nós estamos ligados através de um plano de recuperação desde que a humanidade caiu pela segunda vez para que nós não caíssemos mais o criador ia desfazer esse paraíso ia fazer um outro planejamento talvez em outro lugar do espaço sideral mas daí o Sanat Kumara com todo o seu amor com toda a sua benevolência com todos os seus Kumaras através de Vênus criaram um planejamento um projeto para que nós pudéssemos desenvolver isso foi até uma certa etapa de acordo com o que foi pensado e depois do dilúvio depois do Noé teve um renascimento de toda a humanidade aonde isso ficou mais forte para todos nós e nós começamos a assimilar melhor esse planejamento peraí bueno lá em Vênus pelo que nós temos conhecimento e pelos telescópicos que nós temos visto não tem vida tudo que eu falo em termos de outros planetas é etérico porque nós somos na matéria muito densos então as as coisas sutis os nossos olhos ainda não estão abertos para nossa realidade e para a verdade que existe após o véu de Maia que é o véu da ilusão então nós temos que estar vendo as coisas da forma que o plano etéreo nos vê não é plano etérico as duas coisas estão certo mas o correto é falar o plano etéreo então quando nós estamos completamente desenvolvido através de cada missão que nós vamos tendo aqui na terra aqueles círculos eles vão se acendendo em fases cada fase cada vida que nós temos os círculos vão acendendo de modo que eles tenham que estar totalmente iluminado né totalmente iluminado todos eles para que a gente tenha o carimbo no nosso passaporte através do eu superior para que a nossa presença divina eu sou possa aceitar através da nossa harmonia do nosso equilíbrio feito aqui na terra e nós conseguirmos assim a nossa iluminação pensem numa luz a Silmara está perguntando se a auréola em volta da cabeça dos santos é o corpo causal dos santos que nós conhecemos as imagens dos santos sempre tem aquela auréola ela quer saber se isso é o corpo causal Silmara o corpo o corpo causal o corpo causal ele está em volta da presença divina eu sou aquilo que a gente vê nos santos em volta da cabeça dos santos aqui no ocidente nada mais é do que a luz que cada um traz para esse momento que vai desenvolver a sua vida naquele momento que ele está vivendo vejam bem é como o mestre Jesus eu acabei de dizer o mestre Jesus no seu nascimento ele acopla ele acopla ele acopla aquela estrela que os magos viram que os sacerdotes ou os sábios acompanharam até o oriente que no momento do nascimento do corpo físico do mestre Jesus aquela luz ela desce pela linha ou pelo cordão de prata até o corpo físico em toda aquela luz é envolto do mestre Jesus por isso que o mestre Jesus ele não tinha só na cabeça dele aquela luz como os santos também tiveram quando vieram para a vida quando eles desenvolveram e se tornaram santos só que o mestre Jesus ele tinha aquela luz em volta do corpo inteiro cada passo que o mestre Jesus passo passo assim como a gente está dando cada passo que o mestre Jesus dava no planeta Terra a envolta dele se iluminava em torno de aproximadamente 30 quilômetros de luz vejam o poder do corpo causal do mestre Jesus tudo era iluminado em 30 quilômetros a cada passo que o mestre dava aqui na Terra então todos que estavam a base de 30 quilômetros em volta era banhado pela luz do mestre Jesus então era a força e a luz do corpo causal do mestre Jesus percebem isso? sim então quanto mais luz você tiver para depositar no seu banco de positividade de imagens de pensamentos e de ações de palavras você está colocando isso no seu banco qual é o seu banco? o meu banco é o corpo causal se tiver que vir fazer alguma missão ou algum trabalho na próxima vida aqui no planeta Terra esse corpo causal ele vai atuar de forma diferente naquela vida que você terá ele vai atuar de forma diferente com mais força com mais presença de tudo aquilo que você guardou você pode ter guardado no círculo azul você pode ter guardado no círculo dourado você pode ter guardado no círculo rosa você pode ter guardado no círculo branco você pode ter guardado no círculo verde você pode ter guardado no círculo rubi dourado e você pode ter guardado no círculo Violeta Ou nos outros Cinco raios secretos Que esse já estão A seu favor Ali naquele banco Dos cinco raios secretos Não tem muito que você guardar Porque ele foi disponibilizado Para você Na falta de algum dos outros Círculos que em outras vidas Passadas você não tenha Realizado nenhum bônus Por isso ele é chamado De secreto Porque você não consegue Determinar o que você guardou Ou não Quem lhe dá esse talento E esses frutos Para você gastar Desses talentos secretos É o criador Porque ele sabe Mais do que ninguém Fazer o julgamento necessário Para cada um É como um cheque especial Vamos chamar assim Você não tem saldo Nos cinco raios secretos Mas você pode gastar Uma quantia que foi lhe dado De bônus Mas que depois você vai ter que pagar E como que a gente paga? Já que a gente está tocando Nesse assunto Nós temos que dizer Que o nosso primeiro objetivo No corpo causal É para nos dar alegria Alegria na vida Nós temos que tirar Extrair do nosso corpo causal Toda a luz Que nós criamos Em outras vidas Para trazermos A alegria Através da nossa Terceira visão O nosso terceiro olho O nosso terceiro olho Ele está aqui Ele não está aqui Ele está aqui Entre um olho E o outro Não é emenda Da nossa sobrancelha Da nossa narina Aqui existe um pequeno furo Como se fosse Um furinho de alfidete Onde a vida A primeira O primeiro exercício De fôlego da vida Ele entrou por esse buraquinho E é por esse buraquinho Que também vai sair O último suspiro Esse é chamado De terceiro olho Não é bem aqui No meio da testa Como nós imaginamos É bem aqui No centro Na emenda Se nós tivéssemos Que pegar Um esqueleto Isso ficaria claro Para todos nós Aquele furinho Então Nós devemos Desenvolver Através da terceira visão Esse magnetismo Que a alegria nos dá Pela questão Positiva Das nossas imagens Das nossas palavras Dos nossos pensamentos E das nossas ações E uma boa maneira De nós controlarmos O corpo causal É através Desse chakra Da terceira visão Através Do chakra Da terceira visão É que nós vamos Estar Totalmente Equilibrados Desde que A gente A gente não Enverede Para outro caminho Vejam Que tudo Que eu falo E faço Ele está Sempre no caminho Do bem Sempre no caminho Do positivo Sempre no caminho Da alegria Se nós Desviarmos Desse caminho O nosso Terceiro olho Ele desvia Junto Ele vai desviar Com os nossos pensamentos Ele vai desviar Com as nossas palavras Ele vai desviar Com as nossas ações Ele vai desviar E ele Desviando Disso Nós teremos Uma imagem Totalmente Errada E fabricada Para o corpo Causal Nós estaríamos Então Saindo Do caminho Do bem Nós estaremos Indo no caminho Errado E isso Tem que ficar Claro Para todos Nós Isso tem que Ficar claro Para todos Nós Para nós Podermos Utilizar Muito bem Essa questão Nós devemos Ter A mente De uma Pessoa Que teve Sucesso Numa outra Vida Vamos Supor Que nessa vida Eu tenho Problema Com a matemática Tenho Problema Com números Eu tenho Que me ligar Ao corpo Causal Através Da minha Terceira Visão E fazer Uma imagem Que eu fui Um grande Matemático Que eu fui Um grande Cientista E puxarmos Isso Do corpo Causal Através Do cordão De prata Ou da linha De prata Buscando Esse entendimento Através Do nosso Coração E da nossa Mente Que nós Devemos Aprender A matemática Aquilo que está Difícil Para nós Porque nós Já fomos Bons nisso As nossas Dificuldades Elas Podem ser Vencidas Através Do nosso Corpo Causal E para isso Nós temos Que invocar O nosso Eu superior Olha Eu superior Que é Esse Serzinho Que está Aqui Vamos voltar Lá Esse Serzinho Que está Aqui Esse Serzinho Que está Aqui Esse É o nosso Mestre Esse É o nosso Anjo Ele É o nosso Guru Vamos chamar Assim Que está Entre Nós E entre A presença Divina Eu sou Perfeita Nós Pedimos Para ele Ele Pode Fazer A liberação Do nosso Corpo Causal E isso Descer Através Da nossa Presença Divina Eu sou Ser Carimbado Por ele Na medida Correta Da necessidade De cada um Precisa Isso é Para tudo Não é Só para Matemática Isso É para Tudo Então Nós Invocamos O nosso Santo Cristo Pessoal Opa Chamado De eu Superior Vamos começar A chamá-lo De eu Superior E não Mais Santo Cristo Pessoal Porque é assim Que o mestre St. Germain Tem chamando ele Em várias Vivências que nós Temos feito Aos sábados Inclusive Dando permissão Para ele Para que ele Possa consultar O nosso Eu Superior E ali Trocar umas Ideias Com o nosso Eu Superior Para que a Nossa evolução E o aprendizado Seja um pouco Mais rápido Do que nós Temos feito Sim Porque nós Somos muito Lento Nós somos Muito Preguiçosos Nós estudamos Muito pouco Aquilo que Realmente Necessita Então Nós devemos Facilitar A nossa Vida Usando Do nosso Conhecimento Tudo Aquilo Que já Desenvolvemos Num certo Tempo Passado Em outras Vidas Passadas E através Disso É que nós Vamos completar Uma coisa Importante Para o nosso Corpo O nosso Corpo Causal Que é na Verdade Todas as Energias Que foram Guardadas Através Do cinco Raios Secretos E do sete Do qual Nós conhecemos Muito bem Que é aquilo Que o nosso Pai do céu O nosso Pai do céu É Helios A nossa Mãe do céu É Vesta Então Eles estão Nos colocando Através Dos nossos Deuses Aqui Planetários Tudo aquilo Que foi purificado Das nossas Energias Imagine Só Se nós Não tivermos Energias Qualificadas No nosso Depósito Se nós Não tivermos Energias Qualificadas E nosso Depósito Nós devemos Qualificá-las E como Que nós Vamos Qualificá-las Nós vamos Qualificá-las Através Do nosso Anjo Ou do nosso Cristo Pessoal Perdão Do nosso Eu superior Vamos usar Sempre o superior E se nós Não conseguirmos Fazer Através De tudo isso A purificação A purificação Das energias Má Qualificadas Antes Que elas Atinjam O corpo Causal E lá Estejam Estabelecidas Nós devemos Agir Então De uma Outra Maneira Como que nós Vamos agir De outra Maneira A outra Maneira Que nós Vamos agir É através Do Espírito Santo E aonde Está o Espírito Santo O Espírito Santo Como eu Acabei de Mostrar Na imagem Para vocês Ele está Aqui Descendo Pelo cordão De prata Passando Pelo eu Superior Vindo até Nós E vai Se instalar Aqui No nosso Coração Através Da chama Trina Aonde Nós temos Uma chama Que a gente Chama de Cor de Rosa A chama Cor de Rosa Que é a chama Da inteligência E da criatividade Muitos acham Que porque ela é Rosa Então ela é a chama Do amor Incondicional Não O amor Incondicional A chama Do amor Incondicional Está Ao lado Ao lado Está A chama Dourada Que é a chama Do mestre Jesus A chama Do mestre Jesus Que é a chama Dourada Da sabedoria E do amor Então a chama Dourada Ela qualifica Duas virtudes Importantíssimas Para quem está Aqui no planeta Terra Que é a sabedoria E o amor Incondicional Nós criamos Através Da sociedade De todo O ritual Que nós Fizemos Que a cor Azul Sempre É do menino E a cor Rosa É sempre Da menina Ela foi Estabelecida Em função De toda Afetividade O carinho E a vida Que a mulher Traz consigo Para essa Realidade Aqui no planeta Terra E o azul Do menino Sempre foi Usada Como o Do masculino Sendo na verdade O pai Então o pai É azul A mãe É rosa E o filho É o dourado Por isso Nós temos A trindade O pai O filho E o Espírito Santo Fale A Marta Está perguntando E a chama Branca A chama Branca Muito boa A chama Branca Na verdade É o tubo De luz Branco Que está Em volta De todo O aparato Entre O corpo Eu sou Ou seja O eu sou Do eu superior E aqui O ser humano Então ele Sai Da coroa E do coração Da presença Divina Eu sou Porque todos Nós fomos criados Através Da centelha Divina A centelha Divina É algo Que fica No centro Do nosso coração Cardíaco Onde brota As três chamas Trinas O azul O dourado E o rosa Então Essa centelha Divina Sai da nossa Presença Eu sou Ela desce Para o eu superior Também E depois Desce Até o ser humano E esse Esse Centelha divina Ela também Sai de um outro cordão Mais acima Que aqui nós não temos a figura Que vai Subindo De acordo Com a evolução Até que essa Essa Pequenininha Centelha divina Saia Do grande Sol central Que nós já falamos aqui Por isso Dentro do nosso coração Nós temos Uma fagulha De luz Que é a nossa Centelha divina Que veio Diretamente Do grande Sol central Onde o grande Criador De tudo E de todas as coisas Fez todas As suas Realizações Então nós temos Que estar presente Com isso Na nossa mente Que esse nível Do nosso coração E aqui Como filhos De Deus E atuando Junto ao Espírito Santo E o Espírito Santo Nós também Sabemos Que ele Atua Como O chorran Do terceiro raio E ali Nesse chorranato Nós chamamos De marra chorran Por que Que é marra chorran Porque o raio Rosa Ele não Cuida só Do rosa Mas ele cuida Do branco Ele cuida Do verde Ele cuida Do rubi E ele cuida Do violeta Então ele é Mais do que o chorran Ele é um marra chorran E quem cuida Desse marra chorranato É na verdade O mestre Paulo Veneziano Nesse momento Já foi cuidado Já foi cuidado Pelo mestre Saint Germain Já foi 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 cuidado Por Por Santo Aelo E por outros Inclusive Para a mestra Kuanin E também Por Shiva Por Shiva Shiva foi O marra chorran E é detentor Também Desse terceiro raio Ali Quando a gente Vai para Lunachala Que é o centro De vórtice De Shiva Em todo O planeta E ali No final do ano Agora Já devemos estar próximo Onde a fogueira Da iluminação É acesa Shiva Tem toda a presença E toda a coordenação De um macho Então ali Está bem A presença Do Espírito Santo Né Então nós temos Que distinguir As coisas Bueno Fale para mim Agora Como eu elimino A negatividade Para que não seja Depositado No meu corpo Causal E para que Esses efeitos Não tenham O brilho necessário Para mim Nesta vida E na próxima vida Eu quero Destruir Todo o mal E toda a energia Negativa Que eu tenho Estabelecido Nessa vida Ou em qualquer Outra vida Passada Trazendo uma Impessoalidade Para o meu ser Onde a raiva Pensamentos negativos Ações que não sejam Voltadas para o bem Estejam Prementes em mim Como eu faço isso Para que eu tenha A minha positividade E a minha imagem Segura Nesse plano divino Que vai nos dar As consequências Da iluminação E da ascensão Simples Simples Através de um processo De compaixão E de perdão Usando Único e exclusivamente A chama violeta Por isso Ela está presente Em volta de nós Ela está presente Em volta de nós A chama violeta Por que? É o modo simples Do ser humano Estar Purificando E destruindo Tudo aquilo Que não seja positivo Toda a imagem Que não seja Para o bem Todas as palavras Todas as ações Todos os pensamentos E visualizações Das nossas imagens Nós devemos Estar sempre Cercado Pela chama violeta É o único Procedimento Que nós devemos Adotar Fazendo isso Nós estaremos Sempre com o nosso Corpo purificado E cada vez Que a gente Fizer o bem Cada vez que a gente Imaginar o bem Cada vez que nós Falarmos o bem Cada vez que nós Fizermos o bem Nós estaremos Depositando Dharmas Nós estaremos Depositando Positividade No nosso banco No nosso corpo Através da compaixão E do perdão Perdão a quem? A todos Mas não posso Perdoar o ladrão Não pode Perdoar não Deve perdoar o ladrão Porque se você For um ladrão Em vidas passadas Quem vai te Perdoar? Essa é a pergunta Se você Cometeu algum erro No passado E não Perdoá-lo Agora Você não Será perdoado Essa é a magnitude De tudo Nós não Sabemos O que nós Fomos E estamos Nessa vida As cegas Coberto Pelo véu De maia Sem saber Aquilo que nós Fomos Nós Pedimos isso Para que nós Pudéssemos ter Uma vida Confortável Que estão ao lado Nosso Porque eles São os nossos Maiores desafios Eles são As nossas Provas Eles são Os nossos Obstáculos Então Para que nós Não os julguemos Devemos Perdoá-los Através da nossa Compaixão Através da nossa Misericórdia Usando o que? A chama violenta Então O perdão É necessário É extremo Extremamente Innecessário E aqui Eu lembro De uma figura Mestra Do mestre Jesus Enquanto Durante a sua Crucificação Ali na paixão Ele diz E pede ao pai Que perdoem A todos Porque eles Não estão Sabendo O que eles Estão fazendo Essa é a luz Do corpo causal Porque o mestre Jesus Sabe tudo E aqueles Que estavam Estavam assistindo E aqueles Que levam Isso Na chacota Sabem muito Bem Se tivesse A visão E o entendimento Do que eles Estavam fazendo Jamais fariam Aquilo Porque na verdade Os tabernáculos Os tabernáculos E os judeus Da época Se reuniam Através Da maestria De Caifás Que era o grande líder E que levou A fazer o pagamento De Judas Com 30 moedas De ouro Para que entregasse O mestre Jesus Vejam que a circunstância Ali Era de total Desconhecimento Assim como nós Agimos hoje Assim como Nós agimos hoje Por isso Existem leis Normas Para que nós Sejamos E estejamos Atrás Delas E existem A justiça E o direito Judiciário Mas na nossa Alma Nós devemos Levar o pesar O perdão A compaixão E a misericórdia Por todos Aqueles que sofrem Seja de uma coisa Ou seja de outra Seja através da miséria Seja através da fome Seja do que for Nós devemos Perdoá-lo E jamais Assim como eu digo Nas minhas orações Aqui Quando eu faço No início Do Arcanjo Miguel Julgar Esse é o nosso Demérito Você quer ter A negatividade Implantado No seu corpo causal Julgue Julgue E você julgar Julgando A sua pena Estará ali Constatada Estarei Reafirmando No seu corpo causal Né O karma Que um dia Você terá que pagar Vamos Encher o nosso Corpo causal De Positividade Tomem cuidado Com magias Tomem cuidado Com magias A magia Branca Está na estrada Do bem Daquilo que é Positivo Tudo bem Essa é a branca E a negativa A negativa É aquilo que causa O mal Aquilo que Causa prejuízo A outras pessoas Com os nossos Pensamentos Com os nossos Desejos Com as nossas Vontades Ou até mesmo Através das práticas Usando Simbolismos Então nós devemos Ter cuidado com isso Principalmente Por isso Nós nos cercamos De preces De orações De positividade Né E a filha Diz o seguinte Às vezes Para mim A sua Positividade Né A sua Vontade De vencer Ela vem do signo Não Não vem do signo Todos os signos Têm isso Ela vem de dentro Do meu coração Ela vem de dentro Da minha mente É da onde Vem a minha Positividade É da onde Vem a minha Alegria Minha certeza Das coisas Que vão dar certo E se elas Não derem certo É porque Eu fiz Alguma coisa Errada No processo Só isso Então O julgamento Pertence Ao criador Pertence Aos nossos Pais de vida Nós Não temos O direito De julgar nada Porque o julgamento Ele teria que ser feito Em cima da intenção Quem é capaz De julgar a intenção De quem quer que seja Essa é a pergunta A ser feita Como eu vou julgar A intenção De alguém Que está fazendo Alguma coisa Que não deveria ser Feito É Então Já Que o mestre Jesus Pediu O perdão Para todos aqueles Que estavam Naquele ato Porque eles não sabiam O que estavam fazendo Quem sou eu Para julgá-los Isso Inclui Todas as verdades Que nós conhecemos Como tal Porque ainda Falta muito Para que nós Possamos chegar Na verdade absoluta E talvez não cheguemos Porque essa Seja apenas A verdade Do criador Mas a relativa Vai depender De cada passo Que nós demos Na realidade divina Que nós estamos Construindo Nós não temos O dever Mas temos A obrigação De como Filhos de Deus Seguirmos A trajetória E o caminho Do bem E com isso Eu termino Hoje Carmo Aqui a nossa live Convicto E todos Entenderam O que é O corpo Causal Ou o corpo Da causa E do efeito Se tiverem Mais alguma Pergunta Para fazer Eu estou A disposição Foi maravilhosa A explicação Como sempre E gratidão As pessoas Agradecendo E tudo mais Olha só Muito bom Muito bom É isso Você quer deixar Sua mensagem Tem seis minutos Bom A mensagem Final Que a gente Pode dizer Que nós Nos três Corpos Superiores Que nós Temos Tudo aquilo Que nós Fizermos Nos corpos Inferiores Vai ter Um certo É Um certa Expansão Nos três Corpos Superiores A conexão E a sintonia Devem ser Feitos Em conjunto Pelos quatro Corpos Inferiores O corpo Físico O corpo Da materialidade É na verdade O templo Da nossa alma E do nosso espírito É ali Que se fixa Tudo Aqui na terra O nosso Corpo Da emoção Ou astral É onde a criação Dos nossos sentimentos Se fazem necessário Para aquelas Obras Que fazemos Pelo corpo Material Tenha sentido Aos outros Três corpos Assim como É o corpo Mental Ou psíquico Porque ele Na verdade Está dirigindo O corpo Material Ou físico O corpo Emocional Ou astral Porque se a nossa Capacidade mental Não estiver Não estiver Equilibrada E harmoniosa Nada dos outros Três Vai funcionar Nem ele Nem o emocional E nem o físico E o corpo Etéreo Ou o corpo Da memória É justamente Aquele que absorve O que está No nosso corpo Causal O que está Na nossa Presença divina Eu sou Que o eu superior Permita que Passa por ele Através do nosso Conhecimento Da nossa sabedoria E do nosso Desenvolvimento No processo Espiritual Que tenhamos Aqui A coisa Não é dada Através de um Fole Ou de um Funil A torta e a direito Não O eu superior É um funil Só vai passar Nele Para você Aquilo que você Estiver preparado Através do processo E do desenvolvimento E da sua evolução Que você conseguiu Ou que está Conseguindo Nessa vida Sim Percebo isso Ok Então Uma boa Quinta-feira Para todos vocês Um excelente Sábado Um final de semana Esplendoroso Com muito sol Para que todos Possam se divertir Se expandir Através dos seus desejos Das suas vontades Sempre no caminho do bem Com a sua positividade De imagem De palavras De ações De pensamentos Para que nós possamos Então na irmandade Caminharmos Todos juntos Para o objetivo maior Que é A iluminação E ascensão Do querido e amado Planeta Terra E do seu espírito Gaia Porque ele precisa Ela precisa Entrar Na confederação Intergaláctica Nós já fazemos Parte de uma confederação Mas nós queremos Ter assento E voz E direito a voto Na confederação Intergaláctica Aí Todos nós Estaremos juntos Bom final de semana A todos Um bom sábado Também cercado De muito carinho De muito amor De muito afeto E entremos Na segunda-feira Cercado De muita saúde Muita proteção E muito trabalho Para todos nós Para nós continuarmos Fazendo aqui Na realidade Na materialidade Tudo aquilo Que nós nos propusemos A fazer Através de um projeto De um plano Apresentado Ao nosso conselho Kármico Onde todos eles Aprovaram E afiançaram A nossa vinda Aqui para o planeta Terra Gratidão, Carmen Gratidão, Carmen Gratidão Eu sou grato Eu sou grato Eu sou grato Amém Obrigada Eu quero ver A sua camiseta O que é Que está na camiseta A camiseta Eu peguei Uma camiseta Da Índia Não sei se é da Índia Ou do Nepal É o OM Que dá o significado Maior Através da imagem E do som A criação De todas as nossas Vontades E todos os nossos desejos Eu peguei o OM Escrito Dentro de um grande sol Que para mim Representa O grande sol central Que é a criação E a luz De todo ilimitado Cosmo Ou universo Como queira alguma É isso Muito bom Obrigada Adorei Ok Gratidão Bueno Gratidão Namastê Família Pax Fim No